Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Luciana e hoje é o primeiro dia da viagem. Vamos pegar a estrada agora. Pra quem não assistiu o vídeo anterior, estamos indo para uma casa nas montanhas em Virgínia. Fica umas 4 horas daqui e eu quero filmar tudo pra vocês. Então hoje eu vou filmar um pouquinho da estrada, quando a gente chegar lá. Se a gente fizer alguma parada também eu filme pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem. Vou soltando aí um monte de vlog da nossa viagem, tá bom? E é isso. Vamos lá? Nós estamos colocando as coisas no carro. Então esses são os 3 carros que vão. Esse, esse e esse. E tá bem apertado já, gente. Isso porque vai um casal em cada carro, mas já tá bem apertado. E aqui ó, o restante das coisas que ainda tem que colocar. Tem isso daqui, gente, tá chovendo, por isso que eu coloquei o papel ali. Ainda tem isso daqui, aquilo ali. E ainda falta tirar as coisas do freezer. Tipo, tudo de mistura. Essas coisas ainda não tiramos. A família de vocês também leva uma televisão desse tamanho pra viagem, gente? Fala sério. Os meninos querem levar porque eles falaram que a TV de lá é muito pequena. E eles querem jogar videogame. Gente, olha isso. Já estamos na estrada. E ó, aqui tá marcando que vai demorar 4 horas e 11. Então a gente vai chegar lá às 6h17. Provavelmente já vai estar escuro. Estamos dando umas beliscadas aqui, ó. Tem polvilho, fandangos, torcida, mec. E a Mimi tá ali atrás, ó. Só curtindo. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho com vocês. Fizemos nossa primeira parada aqui nesse mall, ó. Aí a gente foi ali no McDonald's. E a gente vai aproveitar agora pra dar aguinha pra milete. Que coisa linda! Vamos tomar aguinha, Mi? Aê! Agora a gente vai pegar a estrada de novo. Já está escurecendo. E aqui tá marcando, ó. Que falta uma hora pra gente chegar. Então quando a gente chegar lá vai estar bem escuro. Mais uma parada. Dessa vez pra abastecer. E pra milete esticar as perninhas, né, Mi? Dar um passeio. Ó, que escuridão aqui no fundo do posto. Quero mostrar pra vocês. Olha aquele restaurante. Depois eu vou aproximar pra vocês verem. Olha só, gente. É um restaurante. Olha a quantidade de luzes de Natal que ele colocou. É o Chicken Filet. É um restaurante muito gostosinho, assim. Que vende bastante coisa de frango. Olha isso! Gente, parei aqui pra usar o banheiro. Tô com a máscara, tô falando. Fica abafada. Parei aqui pra usar o banheiro. Porque eu tava muito apertada. Não tava aguentando mais, gente. E é simplesinho. Mas parece que tá limpo, né? Vamos ver. Gente, falta apenas quatro minutos pra gente chegar. Olha a estradinha como que é. Não sei se vocês vão conseguir ver também, porque tá escuro. Mas é um monte de árvore, assim, ó. Do lado. E a estrada é bem pequenininha, assim, fininha. Mas solta pouco. Finalmente chegamos. Vocês não vão conseguir ver nada. Mas ali tem um lagão. E a gente tá tentando aqui abrir a porta. Eles tão colocando lá o código. Mi, calma, vida. Calma, vida. Vamos abrir, amor. Vem, papai, amor. Ajuda ela aqui. Pronto, já foi. É que ela... Ah, ela tá sem o... A coleira. Olha só como que é por fora. Bom, hoje eu acho que vocês não vão conseguir ver nada aqui por fora. Porque realmente tá bem escuro. Ó, deixa eu ver aqui no fundo. Nossa, gente. Muito, muito escuro. Aqui, ó, o deckzinho com a churrasqueira. Olha o silêncio. Gente, é um silêncio. Só tem a gente falando. Bom... Conseguimos aqui abrir a porta. E é o seguinte, gente. Agora a gente vai se instalar direitinho. Descer as malas. Colocar as coisas em ordem. E aí eu continuo falando com vocês. A gente vai explorar aqui um pouquinho o lugar. Se a gente não cair, né? Porque tá tudo molhado. Deixa eu ver. Tá muito ligadinho. Mas é de madeirinha, ó. Calma aí. Cuidado, hein? Mati e o Bitinho já estão lá embaixo. Mas espere, então, a gente ir com a senhora. Aham. Já não tô vendo mais. Ah, tá. Já não dá pra ver mais? Aqui, ó. Ah, desculpa. Vai. Vou fazer assim, ó. Tá conseguindo ver? Aham. Dá pra ver? Dá. Gente, é uma ladeira, ó. Vai lá pra baixo. Acho que não dá nem pra filmar que vocês não vão conseguir ver nada. Trouxe. Trouxe lanterna. Ó, gente. Nós descemos tudo que não dá nem pra ver. Olha o breu que tá lá em cima. Aí, virando pra lá, tem um lugar de fazer fogueirinha. E aqui, ó. Tá mais iluminada pra vocês verem. Que eu creio que sai lá no lago, gente. Vamos lá. Gente, dá medo. Sabe do quê? De urso. Ai, senhor. Encostei numa teia de aranha. Ai. Ok. Gente do céu, é muito escuro. Vá, não traz ela pra cá, não. A lady querendo descer depois pra ela subir todos esses degraus aqui, minha filha. Mas nem a pau. Eu vou desligar. Ah, ilumina aqui, Nath. Obrigada. Vitinho. Eu vou andar de pote amanhã, mano. Olha, gente. Aqui é o lago, ó. Ai, vou andar de pedaninho aqui mesmo. Vou calhar aqui amanhã. Lu, amanhã vai estar 21 graus. Então, e hoje tá calor. Eu tô chocada. Eu achei que a gente ia passar muito frio. Gente, olha que lugar lindo. Aqui é a casa de barcos, deixa eu ver. Poxa, a gente nem pra trazer nosso barco. Olha, aqui ficam umas coisinhas, ó. Tem salva-vidas, tem... Ai, esse aqui é aquele tapetão que dá pra colocar no lago. Gente, tem até vara, ó, pra pescar. Ai, eu tenho medo de estar em lugar assim, porque eu me invento muita moda, gente. Não, só deles estarem ali, ó, na pontinha já me dá agonia. Pode inventar moda também, tenho certeza. Nossa, mas que lindo. Olha, tá muito grande. E, ó, fica uma neblina, assim, em cima da água, né? Isso aqui tá quente. No frio deve ficar muito... Nossa. Mas também aqui no verão deve ser uma delícia, né, gente? Nossa, Lu, imagina. Claro, quem tem que parar de sentir o calor da água, se a água tá fria? Aqui, ó, minha mão molhada. Tá fria ou tá quente? Tá quente? Tá meio geladinha. É, imagina que tá geladinha. Ai, não tá assim, igual nem vando, não. Ai, gente, pô... Não dá, é o que? Não, será que... Será que é cocô? Não, pô. Você não dá 100 dólares se eu pular nessa água? Bom, 100 dólares. 100 dólares. Não, ninguém vai pular em lugar nenhum, não. Agora, tem que ser agora. Você não dá 100 dólares, hein? Não, gente, pelo amor de Deus. Eu não pulo nem por um milhão. Nem eu. Nem por um milhão. Gente, eu vou parar um pouquinho de filmar, que eu vou acender a lanterna pra subir, porque filmar com flash não tá legal. Ó, gente, mostrar aqui pra vocês. Não é que não tinha TV na casa, ó. Eles quiseram trazer a grande. Por que que vocês quiseram trazer a grande? Vou jogar Playstation. Gente, deixa. Gente, deixa o... Gente do céu. Mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Olha aqui fora, que gostoso. Bonitinho, todos são muito bonitinhos, né? Gente, é que assim, hein? É uma pena que tá muito escuro. Ó, é lá embaixo que a gente tava, ó. Lá é o lagão. Gente, ó, até tem árvore de Natal. Agora a gente vai colocar umas pizzas pra assar. Gente, eu ia filmar a pizza pra vocês, mas não deu tempo que a gente já tá comendo. Mas ficou muito boa. Eu compro a pizza no áudio e eu sempre dou uma incrementada, coloco alguns ingredientes. Gente, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Foi um pouquinho do meu dia. E como falei pra vocês, eu vou filmando aí todos os dias que a gente ficar aqui. E eu espero muito que vocês gostem. Beijos e fiquem com Deus. Beijos e fiquem com Deus.